E enfim, uma boa notícia para quem utiliza o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, que novamente amanhece fechado para pousos. A Agência Nacional de Aviação Civil deve liberar o aparelho antineblina. O repórter Leonardo Bonesso traz as informações. Bom dia pra você. Olá, bom dia a todos. É, o medo de um caos em pleno mundial obrigou a ANAC a agilizar o funcionamento do equipamento antineblina no aeroporto Salgado Filho. O equipamento deve ter o uso liberado nesta quarta-feira. Mas somente depois da publicação da medida no Diário Oficial da União é que o equipamento pode ser utilizado. O ISL2 reduz em até 30% as horas em que o aeroporto permanece fechado por conta do mau tempo. Devido à neblina, o Salgado Filho nesta terça-feira ficou 9 horas sem funcionamento dos voos, o que causou o cancelamento de 28 viagens e o atraso de 73. foi o maior tempo sem operações neste ano. A expectativa é que até o final de semana o ISL2 comece a funcionar aqui no Salgado Filho. Leonardo Bonesso para o SBT Rio Grande, manhã.